Mães aqui, tá certo? Reclamando pela insuficiência aqui de onde aqui da escola. Os que tem não estão dando de conta, alguns que tem aqui também estão quebrando direto. Então, todas essas mães aqui querem melhoria para os seus filhos que estudam aqui. Vamos cobrar dos órgãos competentes para que eles tomem as providências. Lembrando que não só essa escola aqui, a gente que é morador do Benedito Bentes, a gente sabe muito bem da deficiência, tá certo? E outras escolas que existem aqui no local. É isso aí, pessoal. Estamos aqui acompanhando, tá certo? Esse protesto. Damos um apoio aqui também às pessoas que se encontram aqui no local. Tá certo? Olha só aí. Queremos anunos! Queremos anunos! Queremos anunos! O pessoal chegou agora aqui, como vocês estão vendo, com a adição do Jumbo Grosso, o Jornalismo Coragem.